É porque uma vez é, tipo, o Grenal Domingo, e daí no sábado a Dilson não treinou. Alemão. É. E cara, idiota eu, né? Pô, eu trabalhava dentro do clube. Não podia vazar. Não, não, mas era treino aberto, todo mundo teoricamente tinha visto. Só que, assim, às vezes os setoristas estão fazendo qualquer outra coisa que não estão vendo treino, né? Não é sempre, eu tô dizendo que é às vezes, porque é às vezes mesmo. E ninguém tinha percebido que o Adilson não tinha treinado. E eu, pateta, na entrevista, perguntei pro Celso. O... Bom, o Celso era trifã da TV Grêmio. Tipo, por que o Adilson não treinou? É dúvida pra amanhã, não sei o quê. Cara. Uma pergunta de veículo, tia. Total. E aí o Celso queria me matar, assim. Ele era o Vitinho na época, o assessor Pedro Rodrigues. Que é hoje, eu acho, ainda, não sei. Não, não, agora é o Igor. É, porque ele tinha voltado. É, ele tinha voltado, mas já saiu. E aí, o Vitinho me olhou assim, cara, o Vitinho que deve me matar com os olhos. E eu, tipo, achei que tinha feito uma pergunta normal. Não, foi uma puta pergunta. É, só que eu não podia fazer, né? Sim, né? Eu trabalhava no clube. Como institucional, né? E aí, o Celso me respondeu, mas a partir dali ele meio que ficou puto comigo trabalhando no clube, né? Sim, sim. Aí depois o tempo passou, enfim. O Celso entendeu também que, tá, eu era uma menina. Eu durava 19, 20 anos, cara. Tipo, ó, eu ia fazer merda. E... Mas então, com os jogadores... Ah, eu era muito mais fechada do que eu sou hoje, né? Eu passava meio assim... Com vergonha, ou... Com vergonha, meio não querendo ser vista, meio com medo, né? Tipo, ah, era uma outra época que eu acho que... Eu tinha mais medo de que qualquer oi as pessoas interpretassem de uma forma errada. E como mulher também era mais raro, né? É, isso. Tipo, eram poucas gurias que tinham... Não, o Haroldinho não impedia, por exemplo... Pô, parabéns ao Haroldinho, Tia, falando sério. Eu amo o Haroldinho. Não, pô, e assim... Pô, uma guria era raro, mas em 2008. Muito. Em 2009 era. Muito. Logo depois eu vou pra band e eu sou a primeira mulher, não sei se única até hoje, mas do Rio Grande do Sul a fazer jogo de dupla granal pro rádio, fora do estado. Ah, pode ser. 2010, 2010, tipo... É, você passa a viajar, essa é. É bizarro. É, você passa a viajar, tá? Então...